E aí galera, beleza? Eu vou ensinar agora como é que vocês conseguem entrar com recurso pra pegar seu dinheiro de volta quando uma mercadoria some nos correios ou então tá demorando demais e não foi entregue, passou dois noventa dias ou então ainda por cima quando não chega no Brasil. Primeiro passo é você tá logado na conta tipo eu aqui, eu já tô logado na conta, tá entendendo? Aí o que é que você vai fazer? Você vai vir na conta em minhas ordens Não, melhor, deixa eu voltar lá pro início. É, deixa assim mesmo, tá bom. Aí você vai vir aqui, eu vou pegar uma compra mais atrasada aqui deixa eu ir aqui nessa folha 5, número 5 aqui Pronto, primeiro passo você vem aqui escolhe o produto que tá atrasado Pronto, esse aqui eu comprei dia 27 de novembro dia 25 de dezembro, não, 25 de novembro dia 25 de dezembro fez um mês, 25 de janeiro fez dois meses vai fazer três meses já esse daqui já tá perto de eu pedir recurso já então aí você vem aqui, ó clica aqui, ó pronto, ele foi pro produto aqui, tá vendo? foi pro produto, aí você vem aqui copia esse número CTRL C CTRL C CTRL C ou então você clica do lado direito do mouse e clica em copiar aí você vem aqui, ó enviar a mensagem aí você vai selecionar uma opção qual a opção que vai selecionar? é, rastrear um pacote aí você vai vir aqui, ó eu não recebi meu pacote a data estimada de entrega já passou pronto clica nele aí você vai descer mais ainda agora e vai colocar o assunto amigos da via BS até agora não recebi a minha compra olá sou seu cliente há muito tempo e essa compra está muito atrasada desculpa aí que eu não sou muito inteligente não e gostaria de uma solução desde já obrigado aí se você quiser você pode escolher aqui um se você tiver o produto aqui é mais quando você tem um produto com defeito alguma coisa você não precisa colocar isso aí não aí você vai vir aqui vai colocar seu nome marco e o sobnome e vai colocar o número do seu telefone aqui e vai colocar isso aqui 3569 e vai enviar aí você recebeu esse númerozinho aqui tá vendo vai pro teu e-mail T180217 tal 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 o que acontece a Gearbest vai mandar pra você um e-mail explicando ó ainda falta tantos dias pra você ter a encomenda tá em tal lugar aguarde mais uns dias blá 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 e você tem até dia tal pra esperar se nesse dia não chegar a gente vai proceder com a devolução do seu dinheiro e vai dizer o valor que você tem direito beleza eu espero ter ajudado aí que tem muita gente que não sabe onde entrar ali e vocês estão vendo que não é tão complicado entendeu não é tão complicado é só você ir nesse passinho que eu ensinei facinho que você vai conseguir receber sua grana de volta esse site é super confiável eu já comprei muito aí me devolveram agora o dinheiro de um telefone que ainda não deu entrada no Brasil já passou de 95 dias eles são figura pode comprar na Gearbest que eu garanto beleza abraço ei não esquece de deixar seu like assinar o canal e vamos continuar aí nessa amizade aí bacana e a Música